Sou feliz, se mais há mais doce me der esclosar, se dor há mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Se paz há mais doce me der esclosar, se dor há mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 A mim teu anseio, tô meu salvador. Vem, vem, virá, me levar ao céu onde vou para sempre morar. Correm-me, cruz a luz, com o Senhor. Suf-me-lhe, com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Suf-me-lhe, com Jesus. Oh, Jesus, com Jesus, meu Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus.